Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky. Eu sou o Márcio Becker e hoje, se não me engano, já fazem o que? Um ano, um ano e três meses, desde o primeiro vídeo de Whisky Review que eu publiquei. Aquele primeiro vídeo era sobre o LaFrog Quarter Cask. Um baita whisky, por sinal. Hoje eu acho que é chegado o momento de repetir a dose de LaFrog, mas dessa vez com LaFrog 18 anos. LaFrog, inclusive, ele se vende como sendo o mais rico em sabor entre todos os whisky escoceses. Essa propaganda eles fazem aí na garrafa, eles colocam a frasezinha ali, dizendo que eles são os mais saborosos entre os whisky escoceses. É propaganda, né pessoal? E por falar em propaganda, eles têm um garoto de propaganda bem importante, que é o Príncipe Charles. LaFrog é o whisky preferido do Príncipe Charles. O Príncipe Charles, inclusive, de vez em quando, pega o aviãozinho dele e vai lá visitar a destilaria. Quando ele faz isso, uma vez ele foi fazer isso e ele foi pilotar o avião dele. Só que ele errou a aterrissagem. No que ele errou a aterrissagem, ele foi parar dentro de um banhado de turfa. Ninguém se feriu, todo mundo ficou bem, mas foi curioso. Inclusive, quem visita a LaFrog acaba vendo que existem em vários ambientes da destilaria fotos emolduradas do Príncipe Charles, visitando a destilaria, provando o whisky da destilaria, apreciando a LaFrog. Então eles realmente utilizam o Príncipe Charles como um garoto de propaganda. Existem várias histórias curiosas a respeito da LaFrog. A LaFrog, ela já entrou na justiça contra a Lagavulin por causa de água. Nem sempre foi tranquila e pacífica a convivência entre as destilarias. Atualmente é tudo tranquilo, todo mundo se dá muito bem, mas antigamente não foi bem assim. E, enfim, problema resolvido. Todos se dão muito bem atualmente. LaFrog também já foi administrada por uma mulher, Bessie Williamson, que foi trabalhar na destilaria na década de 30 como secretária. Ia passar apenas alguns meses por lá, mas foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando. E lá na década de 50 veio a falecer o proprietário. E o que isso tem a ver? Tem a ver que o proprietário não tinha herdeiros e a destilaria foi então dada para a secretária. E a Bessie administrou muito bem, obrigado, a destilaria. Também tem algumas histórias tristes, como a do fundador que faleceu dentro da própria destilaria. Um dos fundadores faleceu na própria destilaria. Ele faleceu afogado, ele morreu dentro de um tonel de um vat de uísque. Então, também tem histórias tristes. Mas a LaFrog é rica em histórias. Hoje eu vou degustar com vocês o LaFrog 18 anos. Disse que o LaFrog 18 anos veio substituir o LaFrog 15 anos. E toda vez que isso acontece, que um produto é descontinuado e é colocado outro no lugar, começam os comentários. Ah, porque eu preferi o anterior, porque eu preferi o 15, porque o 18 não é tão bom. Pessoal, isso acontece não apenas no mundo do uísque, mas em qualquer ramo de negócio. É comum, substitui-se, fazer o quê? Aí fica sempre aquela minha dica. Gosto de um uísque? Compra mais de uma garrafa para ter em casa. Porque um dia não tem mais, ok? Mas eu já vou servir na dose de degustação desse LaFrog. Esse LaFrog, pessoal, como sempre, garrafa verde. Ele vem 48% teor alcoólico, não filtrado a frio, o que é muito bom. Mas, infelizmente, apesar da garrafa verde, eles adicionam corante ao uísque. Não é apenas, acho totalmente desnecessário, mas fizeram. Pessoal, LaFrog tem uma fama de ser turfado, de ser salgado, de ser medicinal. Então, a gente vai dar uma olhada nisso. Inclusive, eu vou falar a respeito de medicinal hoje, explicar um pouco melhor o que é essa história de medicinal, uísque medicinal. No aroma, como era de se esperar, turfado, salgado, medicinal. Mas ele é muito mais polido do que as versões anteriores, as versões mais jovens. De LaFrog, 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 Quartier-Casco, LaFrog, 10 anos. Ele é muito mais elegante, muito mais polido, muito mais arredondado. Ele não é tão salgado que nem as versões mais jovens. E, é claro, ele tem um teor alcoólico de 48%. Ele é bastante turfado, sim. Tem que deixar ele respirar um pouco. Não dá pra sentir o aroma dele de uma forma irresponsável. Tem que ir com calma. Não é apenas no teor alcoólico que ele é forte, mas na turfa. E por que ele é considerado medicinal? Por causa dos fenóis. Mas, pra não abrir parênteses, eu vou explicar a questão dos fenóis lá no fim da degustação. Se a gente deixar esse whisky respirar um pouco, a gente começa a sentir outros aromas. Alguma coisa frutada. Alguma coisa madeirada. Ripa de madeira, madeira verde. A própria fumaça lembra muito churrasqueira. Churrasqueira pleno fogo, fazendo bastante fumaça. Mas ele tem uma conotação lá no fundo. Bem tímido, adocicado. Alguma coisa de baunilha, de bala de caramelo. Bem de leve. Bem tímido, mas está lá. Preenchendo. É um whisky que tem que deixar respirar pra gente poder apreciar ele bem. E eu diria mais. Quando a gente abre o whisky, início da garrafa, ele é muito forte. A partir do momento que começa a descer o nível da garrafa, ele já vai amaciando. Vai ficando bem mais interessante. Então, deixem descer um pouco o nível da garrafa. Acho que vocês vão gostar. Muito bom. No paladar, saúde. Pessoal, 48% de oro alcoólico. Bem enturfado. Tem que tomar com calma. É um whisky de corpo cheio. Bem encorpado. Ele preenche a boca. Mas no que ele preenche a boca? Ele preenche de turfa. Sal. Algo medicinal. Parece antisséptico. Parece antisséptico. E à medida que o paladar vai se acostumando com toda essa bomba de sabores, começam a aparecer outras coisas. Um amadeirado. Um pimenta. Um frutado. E principalmente o que começa a deixar bem interessante esse whisky. Na minha opinião, começa a partir do paladar e ele fica muito interessante. Por quê? Porque ele traz à tona gosto de plantas. Plantas amargas, chás, capim, plantinhas azedinhas. É muito gostoso. É muito diferente. É uma mistura de esfumaçado com planta, com um pouquinho de sal, um pouco de amadeirado. É muito gostoso. Na minha humilde opinião. E ele finaliza de uma forma longa. No início mais esfumaçada, mas que vai amargando, vai amargando a ponto de ser bem amargo. Eu diria que ele fica muito amargo até na finalização. Lembrando muito planta. Gosto de planta fica na boca. Planta esfumaçada. Com água. E esse é um whisky que a gente pode, sem problema, adicionar bastante água. Porque ele é forte não apenas de teor alcoólico, mas também de sabor. E adicionando água, pessoal, eu diria o seguinte. Adicionando pouca água, ele muda muito pouco. Para quem não quer que ele mude, é muito bom. Adicionando mais água, ele suaviza tanto que ele muda e fica bem adocicado no aroma. Parece uma bala. Uma bala de caramelo, balinha bem docinha, baunilha, chocolate. É claro que a turfa continua presente. É claro que o sal continua presente. Tem um pouquinho de flores, um pouquinho de amadeirado, mas ele fica bem mais adocicado. Eu diria que o que mais fica é adocicado depois de adicionar bastante água. É um whisky que vale a pena a gente adicionar bastante água. No paladar, a diferença é gritante no paladar. Fica muito mais suavizado. E eu diria que ele não perde o equilíbrio não. Ele fica suavizado, continua turfa, continua salgado, um amadeirado e puxando um amargor proveniente de plantas. Continua aquela planta amarga, um pouco azidinha, alguma coisa frutada ali no meio para dar uma quebrada, um pouco de pimenta. Com água ele fica mais apimentado do que sem água, mas continua muito saboroso. E mesmo tendo atenuado, tendo suavizado, ele continua finalizando de uma forma longa, que no início é mais esfumaçada, mas vai amargando, vai amargando e vai ficando aquele gosto de planta amarga. Então é mais ou menos por este caminho. Minha nota para esse whisky, 88 de 100. Um ótimo whisky, um whisky muito bom. É um whisky que é bem mais arrebondado, mais elegante do que o Quarter Cask, do que o 10 anos, as versões mais jovens do Lafrogue. Mas não é tão elegante quanto um Lagavulin. O Lagavulin realmente, ele é o príncipe de Ayla. Elegante em formato de whisky. Mas é um whisky pessoal, esse Lafrogue é um whisky que, ele é muito bem equilibrado, entre turfa, entre sal, entre plantas, entre o caráter medicinal dele. É um whisky que vale muito a pena para quem quer conhecer. Talvez se apaixone pelo whisky, pode acontecer. É um estilo de whisky muito diferente. E ele não é tão salgado quanto as versões mais jovens. As pessoas acreditam aí que quanto mais tempo ficar dentro do barril, à beira do mar, mais salgado vai ficar porque mais sal vai entrar à beira do mar. Não é bem por aí. Prova disso? Esse é 18 anos. Bem menos salgado do que as versões mais jovens. Mas ele continua com a qualidade medicinal. E como eu tinha prometido explicar para vocês, a questão medicinal. O que é um whisky medicinal? O whisky medicinal é um whisky que lembra produtos hospitalares, remédios, antissépticos, pomadas, cremes, antifúngico, antibactericida, esse tipo de coisa. Inclusive eu tenho aqui uma pomada, tá? Isso aqui é uma pomada que tem feita a base de fenóis. E o caráter medicinal vem da turfa. E a turfa proporciona ao whisky uma grande quantidade de fenóis. Os fenóis podem ser obtidos através de outras formas, não únicas, exclusivamente a partir da turfa, tá? Mas no caso do whisky, 95% dos fenóis vêm a partir da turfa, tá? E a lafrogue selecionou alguns tipos de fenóis para os seus whisky. Porque não é todo fenol que dá essa conotação medicinal. Não é bem assim. Existem alguns tipos de fenóis que são utilizados para fins médicos, né? Como o fenol que é utilizado nesta pomada, uma pomada antisséptica para feridas. Ele também serve como anestésico, um fenol anestésico, tá? É tudo aqui dessa pomada. E se a gente for sentir a pomada, realmente lembra lafrogue. Tem uma conotação bem semelhante à do lafrogue, tá? E Arbeck tem fenóis, lafrogue tem fenóis, Lagavulin tem fenóis, Highland Park tem fenóis. Todos que têm turfa têm fenóis. Mas a seleção desses fenóis acaba proporcionando whisky bem diferentes. E quem faz essa seleção é a destilaria, tá? Não é o acaso, isso não é o acaso. Eles têm ponto de corte no momento da destilação. Eles acabam filtrando que tipo de substância passa, que tipo não passa. A própria maltagem, o jeito que ela é feita. O tipo de turfa que é utilizada. Tudo tem relação. E pessoal, whisky medicinal é um whisky bem característico. Algumas pessoas se apaixonam por esse tipo de whisky. Dizem, inclusive, que a Coca-Cola serve como remédio. Não tem nada a ver com fenóis, mas tem gente que toma Coca-Cola como remédio. É bom para os intestinos e tal. Tem gente que diz que whisky medicinal também é bom para, pelo menos, fazer uma bela limpeza no nosso organismo. Tem fenóis, fenóis que são antissépticos, fenóis que são antibacterianos, antifúngicos. Não sei se realmente atuam dentro do nosso organismo depois de ser destilado e tudo, né? Mas estão aqui, a gente consome. Quem sabe o nosso organismo até fica melhor depois de consumir um whisky medicinal. Não sei. Pessoal, enquanto essa dúvida paira no ar, apreciem seus whisky com moderação. Nos vemos no próximo vídeo. Saúde!